Deixa eu te dizer, consagrado e balada não combina, consagrado e São João não combina, consagrado e carnaval não combina, consagrado e samba não combina, consagrado e festa sertaneja não combina, levanta comigo as duas mãos aos céus, não levanta as duas mãos, eu vou te falar, pastor lá na faculdade vamos fazer uma festa, tem 45 alunos, 44 vai! o consagrado vai levantar a mão e vai dizer assim, eu não vou tá gente, segunda-feira a gente se vê de novo, mas por que você não vai, se todo mundo vai, eu não vou, porque eu não quero ser melhor, mas eu sou diferente, e eu tenho uma festa muito melhor pra ir, lá não tem maconha, lá não tem cocaína, lá não tem cachaça, lá não tem nudez, lá não tem pagode, lá não tem funk, lá não tem pornografia, lá não tem cigarro, lá não tem uísque, não levanta as duas mãos, só quem está na festa de Israel, ô consagrado e o que que é que tem lá na tua festa? lá não tem droga, não tem bebida, lá não tem música mundana, mas lá tem barulho de glória, lá tem barulho de línguas estranhas, não só quem está na festa de Israel, faz jus a isso irmão, faz jus a isso porque o filisteu dá pulo na festa dele, o filisteu grita na festa dele, o filisteu dá tudo que ele tem na festa dele, e nós não vamos ficar pra trás não porque a nossa festa é melhor, a nossa festa é espiritual, a nossa festa tem Deus a nossa festa tem um são, a nossa festa tem poder de Deus, quantos podem por um minuto levantar as mãos e glorificar ao Senhor?